Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Tadam, trazendo EVE Online, o MMO Sandbox com tema futurista, criado por uma empresa chamada CCP já há alguns anos aqui no mercado, e na minha opinião é hoje o MMO Sandbox de maior sucesso no mercado, de maior sucesso na atualidade, obviamente essa é uma opinião meio de fanboy do jogo, porque eu sou mesmo, eu gosto muito do EVE Online, eu acho um jogão para quem gosta da temática que ele propõe, que é a temática futurista, sci-fi de nave espacial, então eu acho na minha opinião realmente que o EVE Online é um jogo imperdível, o que acontece galera, o EVE Online é um jogo pago, é um jogo mensal, te cobra mensalidade, e você tem, para novas contas, se você quiser hoje experimentar o jogo, ele vai lhe dar 14 dias de graça, para você poder testar o jogo, tem algumas limitaçõezinhas, tá, e depois dos 14 dias você decide se continua jogando, pagando a sua mensalidade ou não, sendo que temos uma novidade, a CCP abriu a caixa de Pandora, entendeu, ela agora vai criar um sistema free to play dentro do EVE Online, veja bem galera, o EVE Online não vai deixar de ser mensal, ele apenas vai modificar esses 14 dias que você tem hoje, que é um trial, e vai criar um sistema free to play exatamente para atrair novos jogadores além desses 14 dias, então você vai poder jogar EVE Online de forma gratuita, mas com algumas limitações tá, eu pretendo fazer um vídeo aqui futuramente explicando tintim por tintim, item por item dessas limitações, mas o objetivo do vídeo hoje não é esse, o que eu quero trazendo esse vídeo aqui para o canal, e também um dos dois ou três próximos vídeos, é exatamente mostrar o EVE Online, o início do jogo, tá, o que você pode fazer nesses 14 dias de gratuidade, até se lançarem o sistema free to play completo, e o que que você pode usar dentro do jogo, qual é o seu game play, como é que você pode ir para a sua nave, criar seu personagem, fazer as quests iniciais dentro do jogo, tem uma sequência de quests, aquelas quest de tutoriais que te ensinam como você pode manipular a sua nave, navegar, utilizar, fitar a nave, o que que é o fitar a nave que a gente chama, os jogadores de EVE Online chamam, é exatamente você montar uma build para a sua nave, no EVE Online você vai perceber que você tem uma correspondência exata com todo o MMO de fantasia que a gente está acostumado a jogar, você tem DPS, você tem o Tank, você tem o Buffer, você tem o Healer, o Debuff, você tem a nave que pode ser chamada de um Rogue, por exemplo, o Ladino, o Assassino, por exemplo, enfim, você tem os arquétipos que a gente encontra, DPS, Tank e Hiller, no MMO de fantasia normal, você também encontra no EVE Online, nessa temática futurista que o jogo traz aqui para a gente. Obviamente você, se você está assistindo esse vídeo, é um veterano do jogo e quiser, obviamente, compartilhar seu conhecimento, fique à vontade para colocar sua sugestão, dica aqui embaixo nos comentários no vídeo, se você conhece algum site, algum portal, comunidade no Facebook ou mesmo outro canal no YouTube, ou vídeos no YouTube também que ensinam novatos a começar do zero o EVE Online, fique à vontade para colocar o link aqui nos comentários, tá ok? O YouTube às vezes coloca esse tipo de comentário com link como spam e ele bloqueia temporariamente, mas eu vou vir aqui no canal, dar uma olhadinha aqui nos comentários e vou liberar, porque a intenção realmente é divulgar o jogo e mostrar um pouquinho da jogabilidade inicial, que seja, para a galera que está interessada em começar a jogar o EVE Online. Esse é o objetivo aqui, desses dois ou três vídeos que eu vou fazer para frente, mostrando exatamente toda a parte inicial dos tutoriais aqui no EVE Online, que é um jogo extremamente profundo, é um jogo que necessita de estúdio, é um jogo que você tem que pensar em relação aos seus skills, em relação ao tipo de nave que você vai comprar, ou fitar, ou construir, ou craftar, ou trocar, enfim, é um sandbox completo e a economia, como não pode deixar de ser, dentro do jogo é feita por jogadores também. É um jogão que vale a pena jogar, principalmente se você gosta de jogo sandbox e temática sci-fi futurista, beleza galera? Então vamos lá galera, vamos começar aqui a criação de personagem, eu já criei dois personagens aqui, esse aqui eu comecei a jogar, ele já está aqui com um din dinzinho bom, dois milhões de ISC, eu chamo de ISC, que é a moeda do jogo, está aqui aprendendo também na skill kill, em uma hora aprendendo o invasive maneuvering, eu criei esse outro Vesper aqui, tech game, para testar exatamente a criação do personagem aqui para o vídeo, é o seguinte galera, lembrando sempre que eu estou fazendo esse vídeo, naqueles 14 dias gratuitos que o EVE Online dá para você para contas novas, tá? Ainda não foi aplicado, não foi lançado ainda o sistema free to play que eles vão colocar, eu vou fazer futuramente um vídeo explicando detalhadamente como é que vai ser o sistema free to play, não é bem free to play não, tá? Eu vou explicar detalhadamente, então vamos lá, criação de personagem, vamos criar um novo personagem aqui, você tem quatro raças disponíveis no jogo, o caudari, galente, amar e o mini matar, ok? E dentro de um e de cada um deles você tem várias bloodlines, três bloodlines se não me engano, por cada raça que você escolher, vamos fazer um amar, aqui você tem uma descrição, tá? O Amar, o Empire Amar é o maior e mais velho dos quatro impérios, aqui ele dá uma descrição lore do jogo, um pouquinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo falando um pouquinho mais das raças do lore do jogo também, ok? Vamos lá, next, vamos criar aqui o personagem, aqui você tem as bloodlines, olha lá, do Amar, o Amar em si, aqui ele diz, é, ele fala um pouquinho aqui, elite imperial, etc, tem esse aqui, vamos pegar vocês aqui, de Amar, 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 vamos lá, beleza, aqui então é a criação de personagem inicial, o personagem obviamente, mas tá não, você é uma nave espacial, pra que que você quer criar um personagem? Eu vou mostrar num vídeo que tem parte no vídeo em que você pode andar dentro da estação espacial, embora ainda é uma coisa muito limitada, isso é um pedido muito antigo dos jogadores do Eevee Online, de você realmente ser uma pessoa dentro do jogo, então vamos lá, aqui você tem o shape, formato, se ele é musculoso, se ele é gordinho, se ele é magrelo, vai ser um gordinho, vai ser gordinho, vai ser gordinho, vai ser gordinho musculoso, é, vamos lá, aqui nesse ícone aqui, você, você faz a sua, nossa, eu sou cheio de, ele randomiza, né, hairstyle, vamos botar um cabelinho aqui, cabelo em termos, né cara, que cabelo é esse aí que você tá, hein meu jovem, que que é isso aí, né, hairstyle, vamos botar uma barbinha, é uma barbinha, detalhes da pele, vamos dar um randomizado aqui, roupas, vamos botar uma roupinha aí, beleza, tá bom, modificações de corpo, e aqui você tem nariz, orelha, etc, onde você pode também fazer o ajuste fino dessas modificações, né, piercing, rapaz, você é um, é um, é um, é um senhor moderno, hein, cheio de piercing, discar, cicatrizes de batalha, não tem um olho não, isso não é bom pra quem tá pilotando uma nave, beleza, beleza, mais o que, vamos lá, next, aqui você pode tirar uma foto do seu personagem, deixa eu puxar ele aqui pra cima, um background aqui diferente, com a pose, não, aqui parece que ele tá com lordose, cara, ele tá com problema na coluna, e aqui você tira uma fotinha dele, próximo, personagem praticamente criado, e aqui você tem, ó, o seu, o seu ancestral dentro do jogo, tá, essa, essa escolha ajuda a estabelecer a sua identidade, e o seu personagem hideout, restriction and gameplay options, ah, isso aqui não restringe o seu tipo de gameplay, ele cria na verdade um lore pra você dentro do jogo, religios, ah, liberal holders, é liberal, o negócio é liberar, império acadêmico, ok, nome do personagem, vamos botar o nome, qual o nome que eu boto no personagem, Durant, Tech Gamer, vamos ver, tá viável, vamos lá, finalizar, ok, vamos entrar então no mundo de Eevee Online, no universo do jogo, e começar exatamente, as quests de tutorial, né, que você, se você que é novo no jogo, quiser passar, eu sugiro que você faça isso, que vai ensinar exatamente, todo o aspecto inicial do jogo, cada raça inicia com uma nave específica, uma nave primária, né, no caso aqui ó, olha como é que é o gráfico do jogo, cara, os detalhes das naves, é algo realmente impressionante dentro do Eevee Online, beleza, e aqui tem os opportunities, que são exatamente essas quests, eles chamam de opportunities, que são essas quests de tutorial inicial, clica aqui ó, não é aqui, é onde, pera, deixa eu abrir, show opportunities, aqui, você começa aqui na verdade, Skill Training, ele pede para você começar o Skill Training, dá dois cliques aqui ó, tá vendo na sua foto, ele vai abrir aqui o seu Perpedol, né, do seu personagem, com todas as informações do seu personagem, olha aqui a foto, aquela foto que eu tirei, do seu personagem, né, do piloto, e aqui ó, Open Skill Queue, a Skill Queue, ela é compartilhada entre todos os personagens, tá, e aqui é exatamente o que você vai aprender dentro do jogo, você tem várias skills diferentes, que você vai ter que procurar livros, vai ter que comprar livros e ler esses livros, como é que funciona a questão de skills dentro do jogo, você vai ter que aprender com o tempo, simplesmente tempo de leitura, tá, vamos ver aqui ó, você tem drones, isso aqui são skills que eu já tenho, tá, que você pode ampliá-la, por exemplo, drone, Skill Controla o Range dos Drones, que as naves tem um drone, tem um local que você guarda drones, dependendo do tipo de nave, mais ou menos drones, tipos de drones diferentes, que pode te ajudar na batalha, ou na arte de minerar, também, Engineering, Gunnery, Surgeon Strike, isso aqui vai levar duas horas, vamos lá, vamos adicionar, ok, e ele vai lendo lá, tá vendo aqui, ele vai mostrar nessa barrinha aqui, a skill kiwi que eu coloquei, ou não, cadê, não botei skill kiwi? Sim, botei, tá aqui, beleza, ok, e vamos continuar aqui, que que ele pede aqui para a gente fazer, take a look around, move de camera, eu já fiz, zoom de camera, também já fiz, o zoom já dei, ele tem um zoom bem amplo, amplo demais, ok, e agora ele tá mandando fazer isso aqui ó, scout the area, out the area, icon for look at command hostile criminal, ah, naves inimigas, você tem isso aqui, que seria um mini mapa que a gente tá acostumado a ver, onde mostra várias coisas, então você tem uma área só dos minérios, que você pode chegar e minerar, tá, aqui em cima tem seleção de comandos, que você pode dar, por aqui, ou através do AWSD também, você não movimenta a sua nave através do AWSD, aponte clica lá, cliquei, ela tá indo, tá vendo, aqui embaixo você tem os controles, vamos parar a nave, ela para, aqui aquilo que eu falei de fitar a nave, aqui a minha nave, todas as naves iniciais começam assim, tá, elas começam com um civilian laser, que é uma arma de ataque, e um civilian miner, que é para você poder minerar, puxar minério, aqui é o cargo hold, tá lá que vocês estão vendo ó, que é o inventário da minha nave né, a bag que você tem, aqui são diferentes tipos de visualização, tactical camera, aqui também, tá vendo, que você tem, escaneamento, análise de luas, etc, também, isso aqui é uma coisa mais de endgame, que você pode minerar luas também, para poder pegar minério e combustível, se não me engano, eu tô ligando também para o seu pod, que é a sua estação espacial, digamos, algo assim, sei lá, cara, tá cheio de negro, cheio de bandido aqui, olha os itens em vermelhinho aqui, olha lá, esse aqui é 27 metros, é 27 quilômetros, beleza, aqui ele fala o que? É, inimigos que, e chips, olha dentro que eu não sei, sim, sabe, o que que eu tenho que fazer aqui, dá 2 quilômetros para ir para lá, isso mesmo, olha lá, já ganhei um créditozinho, você vai ganhando também ó, eu ganhei 30 mil, para fazer as quests né, você vai ganhando aqui na sua carteira, essa aqui é a sua carteira, o My Wallet, vamos lá, vamos na direção ali daquele caboclo, vamos lá, vamos targetear, você targeteou, tá indo na direção dele, 19 metros, aqui você tem a sua arma, que ele começa a partir de 4.680 metros, a ser, a poder ser usar, acertar alguma coisa, e o optimal range é a 3.000 metros e 600, que você consegue realmente fazer algum dano, ele está a 15 quilômetros de distância, o que que ele tem que fazer aqui, esse é o exemplo de uma nave hostil, e você precisa eliminar para deixar esse sistema clear né, deixar o sistema, vão ter que matar todas essas naves, então vamos lá, aqui você pode dar uma olhada nela, dar um zoom, tem até informação ó, que você pode puxar ó, do piloto da nave, no caso aqui é um PVE né, ele é um NPC, de inscrição, e eu vou ganhar 2.000 créditos, por matar esse caboclo, então vamos lá, eita ferro, vamos lá ó, tira, você pode mandar ele ficar, circulando em volta da nave, tá, que é uma boa, mas dentro do range né, beleza, destruiu, vai vai filho, targeteia, vamos chegar perto, approach, vai para lá, e ali a gente vai abrir exatamente esse loot aqui ó, você só pode abrir a 2.500 metros, ah viu, beleza, ah beleza, loot all, pega tudo, show de bola, o que que mais tem que fazer aqui, próxima oportunidade, o que que tem que fazer, ahm, o trem skill, pet ways on brand, because more advanced, give you, como é que é, acesso a novas, naves, etc, assim, então, peraí, vamos parar a nave aqui, peraí né, ah tá mandando começar, acho que o trem, agora que você tá mandando cara, eu já fiz isso velho, tudo bem, vamos lá, tá, tá aqui, eu não sei se vai dar para fazer isso né, exatamente porque, acho que o kill é compartilhado com outros personagens, vamos ver aqui, Scanning, Science, Shields, Shields Management, olha lá, ele aumenta 5% de bônus, da capacidade do shield, que é exatamente isso aqui ó, eu já levei uma porradinha no shield, olha lá, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai começar a recuperar, mas é bem gradativo, isso aqui é como se fosse a vida da sua, o seu escudo, você tem o, o Hull né, que é o casco, que é o último nível de proteção da sua nave, então, vamos ver o que que a gente pode fazer, vamos ver, Shields, Shields, vamos aumentar aqui o shield, Open Training Kiwi, Precision Strike, Shield Upgrade, não aqui, Shield Management aqui, adiciona, OK, Safe, beleza, é, ele não completou exatamente porque eu tenho outro personagem, mas não tem problema nenhum não, vamos pra cá ó, manual, piloto manual, encontrar e se aproximar do inimigo, e aqui tá mandando destruir simplesmente todos os inimigos, é isso mesmo, então vamos lá, vamos chegar perto desse aqui ó, você pode chegar a dar dois cliques, ele vai dar a mesma coisa você clicar aqui, aqui é a órbita ó, ele vai ficar orbitando o cara a mil metros, ou você pode ó, modificar qual o default, eu gosto de botar em dois mil, a banda tem uma certa distância, olha lá, ele vai ficar orbitando o alvo, quando ele chegar perto ele vai começar a orbitar, já vai começar agora, já vai estar na órbita do bicho já ó, sete mil, vamos começar já a atacar agora ó, ai, ai, tem que targetar antes né, não targetei, mas não tem problema, já vai começar a atirar agora, aqui você vê o dano que você tá dando ó, vou até chegar perto já, vai direto, vai direto que encontra o bicho ó, nossa, ele manda logo um míssel velho, vamos lá, vamos abrir, olha a coisa pra caramba, pega tudo, tudo lute, beleza, vamos lá, vamos destruir todos aqui, mais uma direção com a distância, quinze quilômetros, quatorze quilômetros, tá longe pra diamba, essa nave é aquela nave bem, mas bem, bem inicial mesmo, eita ferro, já tô me targeteando, esqueci de meter o target, nossa senhora, apanhei agora hein, manter a distância um pouco mais segura, ainda bem que eles são fracos velho, vamos já targetear esse aqui também ó, beleza, targeteou, manda ver nele, cadê o outro, onde é que tá o outro, tem um outro que tá aqui ó, esse aqui ó, vou abrir o target nele também, meu escudo tá, tá caindo meu escudo hein, vamos lá, já mandei atirar nele, mas ele tá longe cara, mas por que que eu não tô acertando, ah, agora sim tô acertando ele, tô dando um daninho nele agora, depois vamos na direção desse aqui, beleza, metade do meu escudo já foi pro diabo já, ele vai recuperando e você obviamente tem também, ah, um sistema que você pode, caraca, vamos lá na direção, targetear já, logo agora, isso aqui a gente vai manter uma distância de mil metros apenas, chegando rápido, você pode também colocar outros elementos aqui, que auxiliam a você fazer a recarga mais rápida, proteção, ele abre um escudo extra, escudo diferente para tipos diferentes de bombas, de ataques que você esteja sofrendo, enfim, tem muito item diferente que você pode utilizar para fitar a sua nave de acordo com o seu estilo de gameplay, e de acordo com o objetivo também da sua nave, né, fogo, ela tá longe, eu erro, ó, agora vou começar a acertar, ó, nossa senhora, agora sim, vou manter ele em órbita de dois mil aqui, beleza, vamos pegar esse loot todo, vamos, esse aqui tá a poucos metros, ah, não, não, peraí, 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 não, esse aqui não, cara, que isso, se bem que eu acho que, assim aqui, nossa, aqui, hum, olha isso aqui, é um Bust, para o seu escudo, Bust Thermal, Civilian Damage, o que é isso? Control Blueprint, para fazer craftar também, caraca, muito boa coisa aqui, hein, vamos pegar esse loot todo, você também tem, ah, você pode dar um salvage, esse resto aqui, ó, tá vendo, de nave, deixa eu mostrar aqui, ó, dá uma olhadinha, tá vendo, isso aqui é um resto, é um resto da nave destruída, você pode dar um salvage também, com um item que eu não tenho aqui agora, usando a skill de salvage, vamos pegar esse resto do loot aqui, e depois vamos passar aqui para o próximo, beleza, você assustará uma nova oportunidade? sim, me sugira, loot the spoils, é o que eu tô fazendo, velho, eu estou looteando os spoils, tá, as cacaças dos inimigos hostil, destruídos, contém, itens de valor, ah, itens de valor, tá longe, pode jogar bem, itens de valor, para você poder retirar, uma vez que você tem o loot, é, você pode avançar, explorar, a maior parte do mundo, então beleza, vamos lá, depois mostrar para vocês também, talvez não nesse vídeo, mas no próximo, tchau, beleza, foi esse aqui que eu abri né, é, esse aqui mesmo que eu abri, já era, vamos para lá, vamos pegar esse outro aqui, como é que você também pode minerar, diferentes tipos de minérios também, essas pedras, olha só cara, asteroide enorme, aqui olha, já recuperou boa parte do escudo, tá vendo, o fitting de naves, é que você tem, é, aqui, ship fitting, está vendo, no caso aqui, eu tenho 12 slots, é, é, slow, low, 2 médiums, e 2 height, tá, no caso aqui, eu tenho um slot que está com um negócio de minium, né, de mineração, aqui eu já posso abrir, eu acho, não, não posso abrir ainda, estou chegando, abri agora a not found, não é esse aqui, vamos para cá, e você pode fitar a sua nave, quando você entra em uma estação espacial, você vai pegar exatamente o que você tem, os elementos que você tem aqui, ó, tá vendo, no seu loot, né, e você pode jogar e fitar a sua nave, aqui por exemplo, ó, só pode fitar quando estiver em uma estação, mas ele serve exatamente para que, eu, eu, executo ele, né, ele é uma skill, que ele vai recuperar o meu casco, se foi danificado, por exemplo, eu posso tirar esse negócio de minium aqui, colocar mais uma arma, tem armas diferentes, lasers, tem armas que utilizam, balas mesmo, de verdade, balas diferentes, efeitos diferentes, esse sistema aqui, esse aqui, ó, é o que aumenta o burst, dá um burst, recupera a vida do seu escudo mais rápido, esse aqui aumenta, a capacidade de carga, que você tem aqui, ó, tá vendo, not in found, porra, velho, é aqui, velho, você está indo para onde, cara? A nave parece uma barata, né, cara, olha só, não parece uma barata? Uma barata gigante. O mapa do jogo, mostrar um pouquinho aqui do mapa, aqui a sua carteira, ó, conforme eu falei, ó, já ganhei 105 mil, moedas, né, créditos, o mapa do jogo, ele está em beta, eles modificaram esse mapa aqui, eu estou meio sem saber como é que usa, né, o mapa é gigantesco, o jogo, ele é baseado em PVP, tá, mas com sistemas de segurança, onde eu estou aqui, tá vendo, 1.0, é o sistema máximo de segurança, é o status máximo do sistema de segurança, à medida que você vai se afastando aqui desse miolo, tá vendo, o sistema vai ficando vermelho, vai avermelhando, também não tem nada aqui, cara, pô, mas que pessoal pobre, Jesus, vamos pra isso aqui, não, estou dando mole, cara, esses aqui são, não tem nada de loot, é aqui que eu tenho que ir, nesse itemzinho aqui, nesse ícone, ah, contém loot, esse aqui não contém loot, está vazio, estou indo para um lugar vazio, muito legal, tá dando, valeu, então, à medida que você for se afastando, né, se você for realmente, querer jogar o jogo, você vem pra cá logo, sistema negativo, 0, 0, 0, que é exatamente, um sistema sem segurança nenhuma, onde o bicho pega, o PVP come, adoidado, e obviamente galera, como um MMO que se preze, jogue sempre procurando uma galera, jogue com uma guilda, que no caso aqui não se chama de guilda, opa, luxo bom cara, para quem está iniciando, é muito bom, vamos pegar esse aqui agora, que no caso aqui do IVV online, não se chama de guilda, são as co-orps, as corporações, que você pode fazer parte, beleza galera, então esse aqui é o vídeo inicial, do IVV online, eu pretendo trazer, mais uns dois ou três vídeos, nessa mesma pegada, até a gente fazer todas aqui, as opportunities, que são mostradas aqui ó, toda essa série de oportunidades, até chegar aqui, na sua primeira missão, que você pega, a missão PVE com um agente, um agente que você pode encontrar, em uma estação, beleza galera, gostaria muito, de você deixar aí, o seu comentário, a sua sugestão, conforme eu falei, se você é um jogador de IVV veterano, e quer deixar um link, sobre o jogo, um outro canal no Youtube, comunidade no Facebook, fique a vontade, para colocar o link aqui em baixo, tá ok, eu vou liberar, caso o Youtube, encrencar, e achar que você está, botando spam, eu vou liberar aqui, o seu comentário, para divulgação também, desse material, a intenção dessa série de vídeos, aqui iniciais, é exatamente mostrar, para filho, fica paradinho, tá, sua barata gigante, fica paradinho aí, é exatamente mostrar, um pouco do IVV online, divulgar o jogo, que entrará em breve, em free to play, tá ok, no sistema free to play também, muito obrigado galera, pelo acesso, pela visita, não se esqueça, deixar o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, abraços, beijudos, aqui é o Tadam, e até o próximo vídeo, de IVV online galera, valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.